Nunca Azul é a sua casa? Nunca Verde. O nome é Nunca Verde. Lá é o lugar onde eu moro, mas não é a minha casa. Eu tinha uma loja com a minha mãe. Que é a sua casa? Ah, não. Não é mais. Então onde é a sua casa? Eu não tenho casa agora, mas eu vou ter. Quando abrir a loja. A loja de antes? Não, uma nova. Ah, então essa loja vai ser diferente porque é nova? Não. Vai ser igual! Hilbert! Não!